Olá pessoal do canal aí, quero apresentar para vocês aqui mais essa ferramenta né Espingarda CBC, já tem algumas coisas ainda que é original de falo que ainda o modelo dela é Modelo 151, essa ferramenta aqui eu consegui ela agora né, o champignon está funcionando tudo bacaninha A coronha dela não é mais original não, ela já foi feita né, a coronha dela já foi mexida mas dá para ver aqui ó que ainda é original essa peça de plástico Essa peça aqui também foi feita né, o guarda-mato dela não é mais original também, e ainda ela está em perfeito estado, vou tentar aqui mostrar para vocês dentro do cano Olha só, essa daqui é uma CBC calibre 20 Amazonense Olha, perfeito, o cano dela está, vou mostrar para vocês aqui, espera só um instante aí, estou filmando sozinho Então, o cano dela está ainda muito bom ainda, o cano dela A mira dela foi feita de novo né, dá para ver aqui ó, foi feita Pois é, pois é, mas funcionando perfeita, foi testada já no, lá no interior né, testei ela Bacaninha ó, sacando o cartucho perfeitamente E essa daqui é a ferramenta que eu vou trabalhar esses dias Finalizar o ano aí com ela, nas caçadas né Muito boa Ferramenta de primeira mesmo É uma relíquia, é uma relíquia a chama espingarda dessa Hoje do jeito que está né Valeu galera Assista um vídeo aí Dê aí o seu like aí para nós aí, fortalecer o canal Depois eu vou fazer um segundo vídeo aí de uma outra ferramenta que eu consegui também E eu vou postar aqui algumas ferramentas das que eu tenho E esse aqui é o primeiro vídeo Das ferramentas que eu tenho aqui de uso né Valeu